Para a nação tricolor carioca do meu canal, que não são poucos, que não são poucos, o meu react e o meu parabéns pelo título carioca. Bora lá, rapaziada! Acabei de reagir ao tricampeonato mineiro do Atlético e agora, e agora, o campeão fluminense. Uma homenagem minha aí aos inscritos do tricolor, que são muitos que entraram lá no começo do canal, se não me engano foi a primeira torcida que bombou no canal, foi a torcida do Fluminense, que entrou o que o rival acha do Bobadilha, acho que nem está mais no time, né, Bobadilha. Enfim, o Flamengo entrou com favoritismo e o Fluminense dentro de campo, que vale bola na rede, molecada é boa de bola do Fluminense, então está o Deandre lá, pelo amor de Deus, rapaz, que aquele cara joga demais, esse moleque é da base, rapaziada, o moleque é faixa preta, vamos lá, vamos reagir aí, primeiro jogo 2x0 para o Fluminense, e agora 1x1, não deu boca não, pai. Vamos lá, vídeo do, não é nem do GE, é do TNT Sports, vou deixar o link aqui embaixo, tamo junto, bora para o React e para a análise. O Fluminense começa em cima, né, cabeçada do Manuel. Manuel, Manuel, ei Manuel, cedeu, deixou nós tristes umas par de vez, hein, pai. Olha lá, o Manuel de novo, hein, bate e rebate. É, na verdade não tem narração esse vídeo aqui, que beleza, hein, que fase. Olha lá, Fluminense no ataque, Andréas Pereira, parece o Andréas Pereira, pelo menos. Jogo bem igual no começo, ali, duas chances para o Flu, duas para o Flamengo. Ih, a Rascaeta deixou o Manuel na saudade, bola para dar, é gol. Joga demais a Rascaeta, né, velho. Que jogadaça, Gabigol, 1x0, Flamengo. Flamengo precisando de dois gols aí, né. Fábio no gol do Cruzeiro, é automático, né, Fábio e Cruzeiro sempre tem que estar junto da mesma forma. Fábio no gol do Fluminense. Olha o Keno, para fora. O jogo bem igual, hein. O jogo bem igual no começo. E dali, David Braz... Uh, rapaz, que balaça do David Braz. O Gão, hein, o Gão. Que o Santos está chegando no Flamengo, hein, o goleirão Santos. O Gão não passa confiança, não. Rascaeta finalizou para fora. Cruzamento, 1x0, Flamengo. Finalzinho do primeiro tempo. Olha que matada. Ganso. O Ganso é um monstro, velho. Parece que voltou a jogar, né, moleque, cara. Parece que o Ganso voltou a jogar. Ih, gol. Kano. Bateu no Felipe Luiz. Kano, 1x1. German Kano, monstro. Fez dois na primeira partida, né. Monstro demais. Eu queria ver o Kano no Corinthians, cara. Mas daria certo, sim. Cara, bola na rede, velho. Que vale bola na rede, pai. 1x1. Finalzinho do primeiro tempo aí. Aí azedou para o Flamengo. Bolão do Ganso. Cruzamento. Bola desviou no pé ali do Felipe Luiz. 1x1. Vamos lá, rapaz. Põe o react para frente aí para não ver. Segundo tempo. Bola parada. Ganso na bola. Ganso na bola. Uh, passou perto, hein. Passou perto. Flamengo no ataque. João Gomes. Opa, acertaram ele ali. O Juizão vai dar. Não deu nada. Deu tiro de meta. Foi nada. Kano. Ih, bateu na mão, hein. Kano levou para o meio. Felipe Luiz meteu ali. É, vai vir no VAR. É pênalti. Pênalti. 1x1. Perderam o pênalti, então, hein. Kano. Ah, bateu mal demais. Bateu mal demais. O goleirão pegou. Chute de fora da área do Everton Ribeiro. Para fora do gol. Flamengo no ataque. Felipe Luiz. Ih, chutou bunda de véia. Chutou para fora. Mascado. E aí, não teve boca, né, velho. A galera do Flamengo está pegando muito no pé do português lá, né. Do Paulo Souza, né. Parece que o rapaz não está conseguindo desenrolar lá. E o que o Fluminense tem a ver com isso? Não tem nada. Abelão monstro. Abelão e Fluminense também combinam na mesma frase, né. Abelão monstro. E tem uma molecada no flu aí. Que os caras é zica. Esse tal de André aí, repito. Não conheço. Mas falam com o moleque bagaça, hein, velho. Ganso parece que voltou a jogar, né. Terceiro Fluminense fica à vontade para comentar aí embaixo. Parece que o Ganso voltou a jogar o fino da bola. O Ganso é aquela coisa. Ele tem muita qualidade técnica, né. O cara é diferenciado. Bem acima da média. Primeiro que ele é mais lento, né. Daí eu vou falar, mas o Ganso tem que fazer os caras correm. Não ele que corre. Mas acho que falta um pouquinho de intensidade no Ganso também. Mas com a bola no pé, o cara é monstro. Luiz Henrique, essa molecada do flu aí. Os caras enjoados. A zaga acertou, né. Nino e David Braster, Manoel. Realmente um time muito bem montado pelo Abel. E ganhando o Flamengo, que é um dos melhores times do país. Junto com o Palmeiras e junto com o Flamengo. Com o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. E o Fluminense mostrando que dentro tem campo em dois jogos, né. Às vezes você pode falar um jogo ou tudo pode acontecer. Mas foram dois, velho. E dois os caras foram melhores. Então parabéns ao Fluminense. Parabéns à rapaziada do canal. E quem que tá chegando agora por causa desse vídeo e quiser dar uma forcinha pra mim, é só se inscrever aí, beleza? Tamo junto, amanhã tem mais React. Campeão Paulista e o campeão da Copa do Nordeste. Vamos trabalhar bastante porque nada cai do céu. Tamo junto. Só chuva, né. Tamo junto. É nóis.